Oi, eu sou a Karô e gostaria de compartilhar algumas reflexões sobre a nossa postura diante da diversidade humana. Mas antes é importante dizer que essa manifestação não é biográfica. Embora ela traga um pouco da minha experiência de vida, eu gostaria que você observasse os elementos dessa história que se repetem sistematicamente e de forma impessoal. Ou seja, acontecem comigo, mas também podem acontecer com outras pessoas que têm ou tiveram experiências de vida comuns à minha, seja por suas características físicas, seja por comportamentos ou hábitos que divergem do regime em que vivemos. Compartilho o que penso como uma tentativa de politizar, de problematizar o sistema histórico e cultural que, com base na minha vivência e estudos, não favorece a diversidade. Compartilho essas ideias para que mais pessoas, assim como você, possam refletir junto e, a partir desse pensamento coletivo, a gente cria um movimento comum a toda sociedade para assegurar que os sujeitos que fazem parte dela saibam olhar para o diverso e, mais do que isso, estejam preparados para serem olhados de volta por toda a diversidade e possibilidade de existência humana que se apresenta diante de nós. Dito isso, podemos começar. O riso é um fenômeno interessante, não é? Ele é íntimo, ele é social, é indivíduo, é coletivo, mas o que mais me chama atenção é que ele pode nos contar muito sobre nós, tanto sobre quem ri, quanto sobre o motivador do riso. Riso é código e riso coletivo é código partilhado. Esse foi o bilhetinho que eu ganhei de uma mãe de uma menina de uns 5 anos de idade que, ao me ver, me apontou e riu insistentemente. Toda vez que ela passava na minha frente, ela olhava para mim, apontava e ria. Não só teve essa atitude repetidas vezes, como nas primeiras investidas, tentou chamar outras crianças para rirem de mim junto com ela. Logo, a sua mãe percebeu a atitude da filha, bem como a minha insatisfação. De longe, eu vi que a mãe colocou a garota no colo e dizia que ela deveria pedir desculpas. Pensei, não vai adiantar ela pedir desculpas por algo que ela não sabe o motivo. No instante seguinte, a menina, solta novamente pelo espaço em que estávamos, voltou a me apontar e rir. Estávamos em uma apresentação de final de ano da escola de circo que minha filha pratica. Ao final da apresentação, fui surpreendida com a mãe segurando sua filha no colo e me entregando um bilhete. Embora a menina dominasse a linguagem corporal e verbal suficientemente para me apontar, ressaltar aos berros uma das minhas características físicas e rir em tom de deboche, quem escreveu e me entregou o bilhete foi a mãe. Ao me entregar, não pediu licença, não me perguntou meu nome, não se apresentou. Fiquei sem reação. É isso que a desumanização faz com a gente. Paralisa, congela, o corpo entra em modo perigo e evita movimentos bruscos. No fim das contas, eu não escolhi ter esse tipo de interação com essas pessoas. Recebi o bilhete, abri e li. Eu queria ter falado muitas coisas, mas, como te disse, não consegui. Apenas olhei para as duas, sorri e disse que estava tudo bem. Não está tudo bem. Você deve estar pensando, ai, é coisa de criança, ou remetida a canção que fica com a pureza da resposta das crianças, mas eu gostaria de propor uma reflexão. Essa não foi a primeira criança a ter esse tipo de comportamento diante de mim e não será a última se continuarmos com esse pensamento. adulto. Diferentemente do que o senso comum diz, é coisa de criança. Digo que isso é coisa de nós, adultos. As crianças apenas manifestam o que deixamos nas entrelinhas das relações e das narrativas cotidianas. Mas, como adultos, já fomos adestrados para fingir, simular, a ignorar o que as crianças nos dizem. Mais um sintoma da nossa feiura que não damos conta de encarar. Espelhos embaçados. A criança, ao apontar para o diferente, julgá-lo e condená-lo à chacota social, escancara como ainda não sabemos lidar com a diversidade, com a diferença. Não. Não se trata de bons valores como essa mãe escreveu. Sabe por que eu sei disso? Porque os sujeitos que já têm idade suficiente para saberem desses tais valores, das boas maneiras, eles continuam a agir como essa criança. Não da mesma forma, é claro, é diferente, mas continuam não sabendo olhar para o diferente, sem julgar e condenar. Continuam dissimulando o olhar, fingindo que não estão vendo e, quando flagrados olhando, fogem seus olhares como quem rouba algo de alguém. De certa maneira, roubam. Roubam a humanidade do outro, do diverso, do diferente, ao lhe negar a reciprocidade do olhar. Se você também não saberia como agir na situação dessa mãe, que me entregou um bilhete em nome da sua filha, sim, ela acreditou estar fazendo o certo. Penso que ela fez o melhor que pôde dentro desse racional que desumaniza a pessoa que é diferente. Talvez por isso eu tenha lhe dito que estava tudo bem. Mas eu vivo isso há quatro décadas e eu demorei para perceber que não está tudo bem. Que a falta de inteligência da sociedade para lidar com o diferente não é minha responsabilidade e eu não sou obrigada a ter que saber lidar, a relevar, a simular sozinha. Apesar de ter sido assim a vida toda. E quando eu digo sozinha, me refiro a mim, aos meus familiares e amigos, que também aprenderam a lidar com essas abordagens. Sozinhos. Eu não quero mais passar pano para esse mau comportamento das pessoas. Não aceito mais normalizar e negar a dificuldade da sociedade para respeitar o diverso. E não me interessa se essas pessoas são maioria. Eu não me importo. Passou da hora dessa conta ser dividida. Então, se você não saberia como agir, comece humanizando. O diferente nos chama atenção. Fato. Mas se o diferente for uma pessoa, ao olhá-la, lembre-se, se for flagrado olhando, retribua o olhar. Não dissimule. Não finja que não está vendo. Teve a oportunidade de conhecer ou conversar com alguém que você acha diferente? Lembre-se que essa pessoa é muito mais do que os elementos que você estranha nela. Não reduz as pessoas às características que ela possui que divergem do padrão de referência. Talvez você já saiba, se não, já deveria saber, não se fala do corpo do outro. O corpo do outro não deve ser pauta da sua conversa. Todos nós já fomos crianças um dia. Então, eu retomo esse assunto trazendo um trecho da escritora Silvia Federici, que eu tive a felicidade de encontrar no livro Além da Pele e que sintetiza bem o pensamento que apresentei sobre as crianças e suas reações como espelhos da sociedade. Ela diz... As crianças ainda não interiorizaram as derrotas e as convenções que moldam nossas relações uns com os outros à medida que nos tornamos adultos. Elas percebem imediatamente o que é falso, artificial. Somente anos, após anos de condicionamento, aprendemos a nos esconder e simular. Dito isso, há muito que podemos aprender com elas. Com esse trecho, mais uma vez destaco. A criança apontar e rir da mulher careca ou de qualquer outra pessoa que se apresente diferente daquilo que o mundo lhe mostra como sendo humano e digno de respeito. Esse apontamento da criança é um baita sinal de que nós, os adultos desse mundo, ainda não acolhemos, não elaboramos, não aprendemos a conviver com a diversidade. Você já parou para pensar que antes de aprendermos a falar, muito antes de aprendermos a ler e a escrever, aprendemos a interpretar os sinais, as entrelinhas do dia a dia? Quais códigos estamos reforçando? Quais estamos criando? E quais devemos eliminar? Valores, ética, moral, padrões de infinitas coisas, beleza, comportamento, feminilidade, masculinidade, têm contemplado a diversidade? Você sabe lidar com a diversidade? Ou ainda acha que ela é irrisível? Que ela precisa dar explicações ou justificativas do motivo dela ser assim ou assado para ser aceita e digna de coexistir com os normais? Você ri do diverso ou com o diverso?